TV Nova A Hora do Povo Apoio Shopping Center Parque das Feiras O lugar certo para o seu negócio no coração dos jeans Alô meu povo Grande abraço minha gente boa e querida De todo o estado de Pernambuco Está no ar a partir de agora A Hora do Povo Aqui pela sua TV Nova Nordeste Ao vivo aqui direto de Caruaru Para todo o estado estamos juntos Para deixar você muito bem informado Chegamos A quarta-feira dia 17 De abril de 2024 Estamos juntos a partir de agora Do interior A capital, da capital ao sertão Todo mundo bem informado aqui Com a Hora do Povo a partir de agora Um abraço para você que está em casa Você que está se preparando para almoçar Você que já está almoçando Dá licença para a gente entrar na sua casa Na hora sagrada do seu almoço Para levar muita informação Você que está no trabalho Ou você que nos acompanha De onde quer que esteja Exatamente através das plataformas digitais Da sua TV Nova Nordeste Abração forte também Boa tarde Muito obrigado pela companhia amiga Tá bom? Olha só No programa de hoje Vamos abrir espaço para você ter vez e voz E quem vai reclamar hoje É o pessoal do Petrópolis Lá a reclamação também é a mesma Matagal toma conta exatamente de ruas Lixo e tudo que você imaginar Os moradores convocaram a nossa equipe Para ir até o local Dá vez e voz aos moradores Que estão reivindicando Da prefeitura de Caruaru Também tem uma bronca Viu? Lá na comunidade Vila Popular Um esgoto Tem tirado o sossego também De muita gente Essa comunidade também está Reclamando E pedindo uma ação Urgente do poder público Para resolver aí Essa bronca Na comunidade da soledade A reclamação É da violência Os assaltos que são cada vez mais constantes por lá Inclusive Os moradores dizem que não tem hora não Para acontecer É assalto de dia De noite Toda hora que você imaginar Quando o camarada sai na rua Está vendo a hora de ser assaltado Exatamente pelos bandidos Inclusive Está vendo imagens ali De uma dessas investidas Desses elementos Em plena via pública Já já a gente destaca esse assunto Vamos falar também Da tragédia familiar Que aconteceu Na zona rural Aqui de Caruaru Uma família inteira Atingida pela violência O pai morreu O filho Teve a mão Decepada E ainda Um compadre Que estava também na hora Terminou sendo ferido Com golpes de foice Também Nesse caso Que aconteceu Na zona rural De Caruaru E o que chama a atenção Também é que Isso aconteceu Na noite de segunda Para terça-feira E somente ontem Já perto de meio dia É que a polícia Veio tomar conhecimento Desse fato Que foi verificado Na zona rural Aqui de Caruaru Já já a gente conta Essa história completa Para você Vamos falar também Continuar acompanhando O caso do empresário Rodrigo Carvalheira Indiciado pela polícia Pernambucana Tem novidade sobre o caso A gente destaca daqui a pouquinho E ainda vamos falar também Olha Do trabalho Que está sendo desenvolvido Em Noronha Para o combate Ao caramujo Daqui a pouquinho Todas as As informações Para você também Viu E uma professora Aqui de Caruaru Vai receber um certificado Uma certificação Do Google Já já Você vai Saber Quem é Essa única Pernambucana Que estará Participando exatamente Dessa certificação Então tudo isto E muito mais Agora Na Hora do Povo Que está só começando Vamos chegando Vamos chegando Chega Eita Única professora Que legal Que legal Você já recebeu Alguma coisa assim? Hã? O senhor já recebeu Alguma coisa assim? O senhor sendo único? Não Único não Não invento não Não, né? Não Eu já estou entendendo Onde é que você quer chegar O vento Seu espantinho Para o lado de cá O senhor está perguntando Não Eu vou dar Eu vou dar O senhor Vou inventar um O único prêmio Do vovô É? Do ano Sim Meu melhor vozinho Tá bom Senhorzinho Tá certo Tá bom? Ó, me diga uma coisa Cadê você? Você não disse que ia ver ontem lá A apresentação lá do nosso amigo poeta Marcial Melo? Rapaz, eu não sabia Você só tem conversa Perdi o show dele Uma hora e meia de show Caramba É Deve ter sido bom demais Perdeu Eu não me lembrei não Lá na Fli 2024, né? Rapaz, é um evento bonito Um evento bem prestigiado Viu? O Fli Agreste Muita gente Fli Agreste É a feira literária, né? É Muita gente mesmo Marcando presença Dos estandes Inclusive Adquirindo os livros Pesquisando Bem interessante E vale a pena prestigiar E ainda teve essa parte cultural Com o nosso querido Marcial Melo A gente foi lá Dar um abraço nele também O ano passado eu estive Ele foi na Antiga Fafica Foi na Fafica Foi lá o show dele O showzaço Eu imagino que esse ano Foi outro show já O mesmo dele Muito bom Inclusive em 2015 Tivemos o prazer De ter recebido Nessa mesma feira O saudoso E querido Ziraldo Em 2015 Rapaz Puxa vida Hoje quem vai estar lá Hoje quem vai estar lá É o Josiu do Sá Oi, Josiu do Sá Josiu do Sá Bom, tá bem Bom, tá bem Oi, a outra Outro show Bacana mesmo Vamos aproveitar, gente Em muitas estandes Muitos livros A Renata até mostrou aí Com certeza Vovô, deixa eu oferecer O programa hoje Para Cláusia Mãe de João Para as amigas Emily e Cris Lani Um beijo para vocês E parabéns para Maria Giovana De quatro aninhos Da minha amiga Isa Feitosa E do meu amigo Clebson Que são os papais E o irmão Ricardo Eita, Giovana Um beijo Cheiro para você Tá bom, beleza Vamos nós Cuida Vamos começar Vamos embora Que hoje a bagaceira E a chuva ontem Deu uma chuva Ainda da gota Não foi Chuva boa Deu uma pegada Chuva boa de novo Menino Vamos embora Tá bom, vai Encheu sua piscina? Não, não tem piscina Vai encher não Viu? Deixa de tua onda Vamos nós Vamos começar aqui Minha gente Trazendo a primeira reclamação De hoje aqui No programa Que vem lá do bairro Petrópolis Aqui em Caruaro A nossa repórter A Renata Moura Foi lá Ouvir os moradores Porque eles estão reclamando De que por conta Do mato alto Que cresceu Período chuvoso Vegetação recebendo A água da natureza Aí o mato Cresce rapidamente E com isso Começa a aparecer O que? Ratos Animais Peçonhentos Deixando inclusive Os moradores das ruas Icaraí E João Pessoa Lá no bairro Petrópolis Preocupados E esse aqui Isso é onde é a rua Icaraí Viu? Todo mundo lá reclamando Nossa equipe foi lá E você confere a reportagem Agora Coloca na tela Vamos ver Cuida Uma verdadeira floresta É essa a situação Desse terreno baldio No cruzamento das ruas Icaraí E João Pessoa No bairro Petrópolis O mato alto Transformou o local Em um prato cheio Para cavalos Que estão vindo Pastar por aqui Mas além deles Há a presença De outros visitantes E por aqui A situação é tão grave Que os moradores Encontraram No bom humor Uma alternativa Para denunciar o problema Eles picharam Um rato Na parede Indicando Que eles Estão por aqui Morando E tomaram conta Do terreno Aqui no bairro Petrópolis Nesse exato momento Mora mais rato Aqui do que gente Aqui é cheio De gabiru É aqueles grandes Eu acho que alguém Colocou um veneno Aí e deu uma aliviada Hoje Porque você passa aqui E você vê eles Direto aqui É cheio É um terror Dos terrores Aqui E é um terreno Particular Não é Dona Maria? Esse terreno Ele é um terreno Particular Inclusive a gente Outro dia procurou O homem para morar Para terminar Mas o pessoal Não tem interesse E a prefeitura? Tem agora nada também Tem um telefone ali Que a gente liga Para reclamar Que nem atende Os ratos agradecem Porque a família Cresce cada dia mais Como é que a senhora Se sente com isso? Nossa, eu me sinto assim Tendo ser amiga deles Para quando passar aqui Não ser morta Não tem outra opção Ainda de acordo Com a moradora Os próprios vizinhos Colaboram para a proliferação Dos animais peçonhentos Descartando o lixo De maneira irregular Também tem outra coisa Além dos ratos Que já tem O pessoal vem catar Lá tem essas coisas Despeja o lixo Vira essa bagaceira O pessoal bota lixo Fora de hora Então assim É sem controle É um erro geral Então se tivesse uma caçamba Aqui estava dentro Esse outro morador Que prefere não mostrar o rosto Afirma que a prefeitura Tem conhecimento da situação Mas nenhuma providência É tomada Por conta disso Já aconteceu de os vizinhos Pagarem para limpar o terreno Eu já fui na prefeitura Já acho que umas três vezes Eles mandam um protocolo Dizem que vão entrar em contato Mas até o momento Não veio ninguém não Deve estar cheio de foco De dengue aí Mas ninguém Até o momento Veio aqui não Renata A gente morador aqui Às vezes se reúne Para mandar limpar Certo que está chovendo Tudo bem Mas mesmo assim Não sei o que é que faço Mas não Renata Está difícil a situação Os moradores Esperam que alguma providência Seja tomada Eu acho que a gente Eu acho que a gente está A merced da sorte A sorte Joga o dado lá E se der a sorte Deu Se não deu Deixa assim Sofrendo O IPTU da gente Os impostos Estão pagos Agora resta Quem Cabe as autoridades Resolver aqui Pois é Resta as autoridades Resolver Problema sério Que os moradores Estão enfrentando Por lá Um matagal Tomando conta De tudo Realmente Um negócio Complicado Começa a chover Sim A vegetação Cresce E cresce Rapidamente Rapidamente Ligeiro mesmo Mas infelizmente Tem que ter Aquelas equipes De capinação Que Justamente Fazer esse trabalho No dia a dia Agora tem que ter Rapidez Rapidez E percorrer Várias Várias partes Da cidade Porque se não Meu amigo Está complicado Está complicado mesmo E ali As moradoras Dizendo Que até Até exatamente Até o O rato Estão tomando conta De tudo por lá Pode ver O mato está crescido Gabiru Gabiru De tudo Tem um pouco De tudo tem um pouco Infelizmente E a situação É bem complicada Mesmo por lá Viu Vamos torcer Que o pessoal Do departamento Competente Da prefeitura De Caruaru Possa dar uma passada Lá É no cruzamento Da rua Icaraí Com a rua João Pessoa Bairro Petrópolis Que é bairro nobre Aqui Da cidade Inclusive E os moradores Estão pedindo Aí essa providência O quanto antes Nós entramos em contato Com a Secretaria De Serviços Públicos Aqui de Caruaru Desde a última Segunda-feira Que informou Que a demanda Foi encaminhada A equipe técnica Da secretaria Eu só queria saber Um dia Um prazo Um prazo Estabelecido Para que a equipe Passe lá E faça A devida Limpeza E os moradores Depois Colaborar Também E não Não ficar Jogando lixo No meio da rua Também Porque a questão Do mato Que crescer Rapidamente A gente sabe Que é a chuva Né Petelé? Sim Agora O aparecimento De roedores Geralmente Ocorre Quando Existe O descarte Irregular De lixo Reste comida E tudo mais Aí vai aparecendo Cada Ratazana Meu amigo Cada Gabiru Que é uma coisa Impressionante E os Alguns criadores Ali inclusive Aproveitando Já que o mato Tá crescido Enquanto a equipe Não chega Bota o cavalinho Lá pra ficar Pastando É E fazer amizade Com os gabiru Também Também Desse jeito aí Tá vendo? É Impressionante Vamos torcer Que apareça Alguém lá Pra resolver Olha lá A pichação Desenharam Um rato Lá E o lixo Também já tem Muito mato Mesmo Então Vamos embora Vamos esperar Que realmente Alguém faça Alguma coisa Que resolva Essa bronca Aí O quanto antes Tá bom Seu petelé Olha só No bairro Da Vila Popular Em Olinda Galerias Entupidas E esgoto A céu aberto É comum E isso Tem atormentado A vida De muita gente Que mora por lá Ou que passa por lá Segundo os moradores A situação Inclusive Levou Inclusive Ao aumento De casos De dengue Na comunidade Coloca o Eric Miranda Na tela Que vai trazer pra gente Essa problemática Lá Agora Vamos ver Essa aqui Essa aqui é a rua Carmela Dutra Acredite se quiser Trata-se de uma das principais vias Do bairro de Vila Popular Em Olinda O mato alto Esconde um problema Ainda maior O esgoto a céu aberto Que corre na rua O problema é causado Pelas galerias Entupidas Segundo os moradores O local não recebe Ações de limpeza Há anos Essas canaletas daqui Nunca foram limpas Desde que eu moro aqui Inclusive o vizinho Que mora aqui Há mais tempo Diz que só foi limpo Uma vez Durante os 40 anos Que ele mora aqui Então a gente está Sofrendo com isso A gente paga imposto caro Caríssimo E não vê o retorno Do serviço público Da prefeitura Em querer resolver O problema da gente Algumas partes da rua Tem Tem Como é que se diz A canareta funciona Mesmo por cima Mas esse trecho Da gente aqui Há anos Que eles não consertam Está tudo entupido Aqui essa galeria por dentro A água não tem condições Para tentar amenizar A situação E fazer com que A água suja Escoe Alguns vizinhos Tentam abrir as canaletas Mas pouco tem adiantado A gente tenta abrir Mas esse mato Cresce muito rápido Aí a gente pede Que o pessoal Venha aqui Limpar Olha para aí Como é que está a situação Aqui as canaletas Aqui nunca foi limpado Nunca Vim aqui para fazer Nem eu melhorei Aqui nessa rua Eles vêm aqui Faz somente A capinação E depois vão embora Quem mora aqui É categórico Ao dizer que a situação Piora quando chove A água Toma conta De outras ruas No entorno Além disso Casos de dengue Tem aumentado Aqui na minha casa Mais cinco pessoas Pegaram dengue É preocupante isso Que pode acontecer Pior aqui Como está acontecendo No Rio de Janeiro Estamos agora Na rua Embaixador Cristiano Machado Uma das transversais Aqui do bairro Que auxilia No acesso A avenida Presidente Kennedy Está vendo Essa água Empoçada aqui Essa situação Se estende Há pelo menos Quatro meses Dificultando A vida Dos moradores Seu Amaro Mesmo Que mora aqui Há 66 anos Não pode nem Ficar mais Na frente de casa Por conta do mau cheiro E da exposição Aos insetos Depois Do prefeito Rendido de Caleiro De ficar só isso aqui Mais de 15 anos Houve uma Unipédia de galeria Só de um lado O lado de cá O de cá Neco Falei para o mestre de obra Falei Não A ordem É só Um lado Eu disse Outro lado Não tem morador Não Uma água Empoçada Falei em sua casa Há mais de quatro meses Você não pode Sentar no lado de fora Quer moriçol Quer mosquita É tudo Cansada A população Pede medidas efetivas Por parte da prefeitura Eu pago aqui 6 mil reais De PTU E não vejo Um retorno sequer Até meu lixo Aqui Que eu boto aqui O pessoal não pega Eu tenho que deixar Lá na esquina A gente gostaria Muito que a prefeitura Viesse aqui Olhasse para a situação Da rua E tomasse providência Tem que alguém Tomar uma providência Né rapaz O negócio está complicado ali Mato crescendo No meio da rua Esgoto Atormentando a vida De todo mundo Esse caso aí O mato cresceu O mato cresceu É com a água Suja do esgoto Mesmo E isso aí Jorrando O dia todo Olha essa parte Como é que está Chega a estar Esverdeado lá Tudo preto Já também De tanto tempo Que tem Desse jeito Então não é de hoje Não Isso é um problema Antigo Que acontece Nesse setor aí E que infelizmente Tem que alguém Tomar uma providência O quanto antes Para ver se Acaba com o sofrimento Dos moradores Dessa localidade Em nota A prefeitura De Olinda Disse que vai A Vila Popular Receber Equipes De drenagem Vão até lá Daqui a 15 dias Ainda A intervenção A intervenção Faz parte Da operação Inverno E vai contar Com maquinário Com hidrojato E retroescavadeira Para auxiliar Nos trabalhos A gestão A gestão ainda Ressalta Que a rua Carmela Que foi citada Na reportagem Terá prioridade Nessas obras Então vamos esperar Que apareça Realmente alguém lá E que faça Exatamente Esse serviço O quanto antes Que resolvam lá Definitivamente O problema Pelo menos Deram um prazo E dizendo O que é que Pretendem fazer Por lá Esperar 15 dias Esperaram muito Esperem mais um pouquinho E que exatamente Dessa vez Resolva Definitivamente O problema Não é Pretendem? E olha O pessoal Denunciar Esse tipo De problema Ou qualquer Outro problema Manda pra gente DDDD 819 71013388 Tá na tela Manda pra gente Muito bem Mande E a gente Tá aqui pra denunciar Se preferir Pode fazer um vídeo Aí Narrando o problema Você mesmo É o repórter Da gente Tá bom? Então fotografa Manda aqui Pra o flagra do povo Também Hoje Tá fácil Tem espaço aqui Pra exatamente A gente denunciar Sim Olha Peteleco Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A gente vai contar Uma história Que aconteceu Na zona rural De Caruaru Uma tragédia Familiar Que aconteceu Na zona rural De Caruaru Foi o seguinte A família Estava reunida Dentro de casa De repente Chegou alguém Pedindo Um copo d'água Aí a dona De casa Foi levar Exatamente O copo d'água Pra pessoa Que estava pedindo E de repente Surge uma confusão Lá no lado de fora Uma confusão Daquelas Resultado O dono da casa Foi tentar Intervir Recebeu uma foiçada Morreu O filho Também foi salvar O pai Recebeu uma foiçada Teve a mão Decepada Tinha um compadre Também da família Que estava lá No local Foi intervir Também Terminou ferido Que esse dono É amigo Uma coisa séria Que aconteceu Na zona rural Aqui de Caruaru E que chama Atenção Também Isso foi Na noite De segunda Pra terça-feira Viraram A noite Diz que o local É de difícil acesso O local É de difícil acesso Ruim de telefone Também Pra pedir socorro Acionar Acionar o socorro Seja do SAMU Ou da própria polícia E resultado A bagaceira Ficou lá dentro Da casa A noite toda Até que ontem Pela manhã Quando o dia amanheceu Foi que conseguiram Pedir socorro O rapaz Com o braço Decepado Com a mão Decepada Sangrando A noite toda Praticamente toda Pra ele ser socorrido E o pai já estava morto Dentro de casa Então a tragédia Que aconteceu aqui Em Caruaru Na zona rural Do município Que a gente vai contar Daqui a pouquinho Daqui a pouco Com as notícias policiais Que a gente tem aqui Tá certo? Então já já A gente conta Essa história Pra você E também tem Uma história boa Tem a história Da professora De Caruaru Que foi contemplada Pra receber Uma certificação Do Google Que bacana A única aqui Do estado de Pernambuco É aqui de Caruaru Que já já você conhece Essa professora Tá bom? Vamos lá Vamos agora Falar de violência Violência Justamente Assaltos Que são verificados Lá na comunidade Da Soledade No bairro Da Soledade Muitos assaltos Isso tem atormentado A vida de muita gente É? A área central Do Recife Dá desse jeito Imagina pela periferia Né? Olha Assalto de dia Assalto de noite No meio da rua E tudo quanto é lugar Tem por lá Viu? Negócio tá complicado Os moradores assustados Assombrados E pedindo socorro A polícia Coloca na tela Pra gente ver então Vamos lá Duas ações criminosas Flagradas Por câmeras de segurança No bairro da Boa Vista No Recife Na primeira Várias pessoas Caminhavam na rua Quando aparece Um rapaz de bicicleta Sendo acompanhado Por outros dois Também de bicicleta Na abordagem Houve luta corporal Mesmo assim Os criminosos Levaram a bike No segundo flagrante Uma mulher Entra no carro Assim que fecha a porta Aparece o criminoso E leva alguns Pertences dela Os dois assaltos Aconteceram aqui Na rua das ninfas Em um horário De muito movimento Quem mora Ou precisa passar Por aqui Afirma Que essa situação Está ficando Cada vez pior Está vindo agora Um pessoal Um grupo De moças E rapaz Vem de grupo Eles saem de lá Do começo Da ninfa Vem tudo de grupo A partir das 6 horas Da noite Eles passam tudo de grupo E quando larga De 9 horas Volta de grupo De novo Porque a segurança Aqui está demais Às vezes Eles passam aqui Olhando aqui Para o prédio Para querer pular Essas coisas assim Teve uma vez Que a menina Passou com o celular Assim Eles passaram Voltaram De bicicleta Tanto o moço Ao lado da menina E saiu correndo Moradores pedem Um reforço No policiamento Pois existem Vários condomínios E até um centro Universitário No local A caixa de segurança Aqui está demais Está demais mesmo E falta de policiamento A gente não tem Tinha de primeiro Passavam os caras Aqui Dos policiais Aqui De bicicleta Passava Mas hoje em dia A gente não vê mais não Está difícil mesmo Até a gente mesmo Quando vai largar Do trabalho de noite Fica difícil É meu amigo É todo mundo assustado Tu viu ali as imagens Da investida dos bandidos Em plena luz do dia Imagina de noite Que geralmente tem a ajuda Da escuridão Sim Aí é que eles agem Livremente Rapidinho Rapidinho ali Vê só Dá o bote O outro joga a bicicleta Em cima ainda Tentando salvar o outro E a confusão Está feita Em plena luz do dia Chegou outro Chegou outro com o cachorro Tentando ajudar também Meu Deus do céu Na hora dessa Na hora dessa Não passam a viatura Da polícia Para prender Esses elementos E acabar De vez com essa pouca vergonha Sinceramente Todo mundo assustado Fica todo mundo Assombrado Com tudo que está acontecendo E quer levar Na tora Meu amigo Na tora mesmo Pelo amor de Deus Isso é sentimento De impunidade De que nada vai acontecer E que Fica por isso mesmo Lamentavelmente Viu Lamentavelmente Em nota A polícia militar De Pernambuco Disse que policiais Do 16º batalhão Realizam a segurança Na área Através De trio De motopatrulhamento Das guarnições Ordinárias Três guarnições De reforço Da operação Boa Vista E do GAT A PM destaca Ainda Que houve redução De 23% Nos roubos E furtos No bairro No primeiro trimestre De 2024 Em comparação Ao mesmo período Do ano passado O bom dessas estatísticas Que a polícia Sempre divulga É que Meu amigo Infelizmente Tem muita gente Olha Talvez esse pessoal Foi vítima Dessa vez Não vai nem Na delegacia Registrar uma ocorrência Que acredita Que não acontece nada Que não serve pra nada Infelizmente Infelizmente Aí fica difícil Né Aí com Essa situação Os números A tendência São os números Diminuírem realmente Das ocorrências Que são Verificadas Porque meu amigo O que tem de bandido Por aí afora Não é brincadeira não Viu É uma coisa séria E parece que Quanto mais a polícia Trabalha Mais tem Trabalho pra fazer Sim Porque Prende essas Essas pragas No dia seguinte Levam pra uma audiência De custódia Logo depois De estar na rua Tirando onda Zombando da cara Dos próprios policiais Meu amigo Aí fica complicado Fica difícil Né Infelizmente É uma realidade Nua e crua Que a gente tem enfrentado Tem vivido Justamente pelas ruas Aqui No estado de Pernambuco Lamentavelmente Você vê as senhoras Ali Do lado de cá Correndo Com medo Também Todo mundo assustado Todo mundo assombrado Nessa comunidade E mesmo assim A polícia Tá dizendo que Diminuiu a incidência De De Investidas Né Talvez seja isso Ninguém vai na delegacia Registrar uma ocorrência Até porque Até pra chegar Numa delegacia Meu amigo E registrar uma ocorrência É uma burocracia Daquelas que você Nem imagina como é Vamos lá Vamos seguindo Vamos seguindo por aqui Vamos falar agora De coisa boa Falar do shopping center Parque das feiras Hoje é quarta Amanhã é quinta-feira É dia de movimentação Intensa lá no shopping center Parque das feiras E com certeza Com certeza Olha Você que é Empreendedor Sulanqueiro Confeccionista Ou seja qual for O seu ramo Se você tá no Shopping center Parque das feiras Com certeza Você vai fazer Bons negócios Viu Sabe por quê? Porque você vai estar No centro dos negócios No centro das atenções Então venha pro shopping center Parque das feiras Você também Entra em contato Hoje mesmo Receba todas as orientações De como você pode Também estar No shopping center Parque das feiras Meu amigo empreendedor Oitenta e um Nove noventa e nove Vinte e meia quatro Meia meia Oitenta e um É o ddd Nove noventa e nove Vinte e meia quatro Meia meia Esse é o telefone Pra você entrar em contato É o whatsapp Do shopping center Parque das feiras Você vai receber Todas as orientações E você vai estar Também no local Agradável Aconchegante De muita movimentação Um local seguro E de grande fluxo De clientes Principalmente Às quintas feiras Quando uma multidão De gente De todas as partes Do Brasil Vem nas discussões Invadir o parque das feiras Pra se abastecer De muito produto Bom, bonito e barato Então venha Pro shopping center Parque das feiras Você também Aqui você vai estar No primeiro grande Centro atacadista Do norte e nordeste Shopping center Parque das feiras Vinte e dois anos De tradição No coração do diz Alô, alô Camilo Brito Toda turma lá No parque das feiras Se preparando aí Pra mais um dia De muita movimentação Viu? Seu peteleco Beleza Bora lá Vamos seguindo Vamos para o intervalo agora Vamos O intervalo vem rapidinho Daqui a pouco Tem as notícias policiais Tem essa tragédia Que aconteceu Lá na zona rural Aqui de Caruaru Você vai saber Todos os detalhes Daqui a pouquinho Depois do intervalo Com a gente Tá bom? É Já voltamos Sai daí não Agora você tem Um encontro marcado Com o mundo das duas rodas Dicas, lançamentos Curiosidades E tudo o que acontece Nos bastidores em Pernambuco No Brasil E no mundo Mato Mais Pernambuco Todos os sábados Às 11h45 da manhã Aqui na TV Nova Nos braços de uma morena Quase burro um belo dia Nada melhor Que depois daquele forrozinho Bem gostoso Com Petrúcio Amborí Você ter o seu descanso merecido E olha eu aqui Na Doutor Cochões Adquirindo bem Uma loja conceita Em Caruaru Localizada na H Menor Magalhães E que conta com Mais uma unidade No supermercado Unicompra E outra em Casa Forte Recife A Doutor Cochões Proporciona experiências únicas Com os melhores colchões Nacionais E também importados Doutor Cochões Quem dorme bem Vive melhor Com mais de 40 anos De experiência A Infinity Consumidor garante Até 80% De redução Das suas dívidas Ligue 4042 3210 E venha para a empresa Que é muito mais Que uma assessoria De juros abusivos Infinity A única em defesa Do consumidor Alô alô Pernambuco O jogo certo O jogo certo leva até você As notícias do futebol De Pernambuco Lances polêmicos Se forem vender o Santa Cruz A prece banana Eu compro Eu compro Convidados Eu acho que você não conhece A história Da clínica esportiva Pernambucana Deveria conhecer E muita irreverência É Agora é comigo De segunda a sexta-feira Às 8 da noite Aqui na TV Nova O implacável vai mergulhar Tchau Estamos de volta Estamos de volta Estamos de volta Com a Hora do Pouco Diga lá O pessoal O pessoal Da produção Passou um informe Informação Que Poliano Lá de Aracajum Poliano Lele Poliano Puxa memória Que tu chega É assim Puxa memória Que o senhor falou Eu falei Puxa memória Que consegue saber Entender Lembrar Sei lá o que é Esse não Samba Lele Tá doente Tá com a cabeça Quebrada Oi Samba 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 Lele Ó um abraço Pra Débora Lá no Opa Lá em Como é o nome Lá da Suí É no Master Ah sim O que é Master Vovô É um trole master Lá no exibidor É um exibidor De exibição Quando você falou De Débora Eu pensei que tava Lembrando De outras coisas Também Foi o O nosso querido Aíto Manda um abraço Pra Débora do Master E cadê Fofi? É ele Fofi Se liga Bita Bita é lá Bita é lá em Chikuru É o Mundo Bita Não Grande Bita Um abraço pra ele Zé Grande E João Tem Chikuru Que estão ligadinhos com a gente A Zona Rural A Zona Rural Aqui de Caruaru E abraço pro pessoal De Gonçalves Serreira Tá chegando aí O São João na Roça Já Sexta-feira já tem festa lá Já? Agora? Depois de amanhã Depois de amanhã Exatamente Abraço pro nosso amigo Pena Lá em Gonçalves Serreira Pena Prepara o peixe Já se preparando Pro forró bodó Que começa Por Gonçalves Serreira Sexta-feira que vem Começou Eu tentei no arraial Vai começar o tirinete Vai começar o tirinete Tá bom? Então vamos nós Vamos com roubo de água Bora lá Até água estão roubando Até água estão roubando Estão furtando no caso, né? A Compesa divulgou aí Peteleco Que foi registrado Um furto de água Em um condomínio de luxo Lá na cidade de Gravatar Vixe É Que estavam dizendo Água com força, viu? Lá Nesse condomínio de luxo Em Gravatar A Renata Moura Tem os detalhes pra gente agora Coloca na tela Vamos ver Esse condomínio Localizado no bairro Serra do Maroto Em Gravatar Desviava água Desde o ano de 2020 Por mês Segundo a Compesa Eram desviados Aproximadamente 99 mil litros De água O suficiente Para abastecer Durante esse mesmo período Aproximadamente 81 imóveis Segundo a Compesa A equipe operacional Detectou Que o imóvel Estava sendo abastecido Irregularmente No momento da vistoria E suspeitou Que o consumo Era fraudado Pois ele constava Como cortado No cadastro da Compesa Há pelo menos Quatro anos A Compesa Calcula Que o prejuízo Mensal Com o desvio Dessa água Foi de aproximadamente 19 mil reais Esse caso Foi levado Para a delegacia De Gravatar E o dono Desse condomínio Acabou escapando Do flagrante Mas ele Deve pagar Uma multa A Compesa A Compesa Estima que o prejuízo Foi de aproximadamente 19 mil reais Por mês Nesse período Em que a água Foi desviada Lembrando que Desvio de água É crime Previsto no Código Penal E a Compesa Alerta Pede a colaboração Da população Para que se desconfiar Que está tendo Algum desvio de água Aí na comunidade Onde você mora Que acione A companhia Através do telefone 0800 081 0195 Eu volto ao estúdio Aí então Rapaz Essa notícia Chega lá Da cidade De Gravatá Serra do Maroto É uma área Rica Lá em Gravatá De condomínios De luxo Que criaram-se Naquela região E infelizmente Estavam lá Desviando água Né Desviando água E o pessoal Descobriu Esse desvio Foi até lá Agora Vai penalizar quem? Já que é um condomínio Né Quem será responsabilizado? Puxa pelas câmeras Só se for É muita coisa Viu? É muita coisa Lembrando aí Vou lembrar o telefone De novo Para denúncias Desse tipo 0800 081 0195 Vamos ver se Para esse tipo De denúncia O telefone Funciona Né Porque o pessoal Esse número Também é destinado Para outros Contatos Que a população Pode ter Com a Compesa E o que o povo Diz É que liga Liga E ninguém consegue Resolver nada Por esse telefone Vamos ver se Para denunciar Furto Desvio de água Ele de fato Funcione Porque o pessoal Reclama E pede Por exemplo Conceito de esgoto Cano estourado Reclama de falta D'água Que por esse número Só serve para uma coisa Anotar protocolo Anota protocolo Com força A resolução do problema Lamentavelmente Dificilmente vem Tá bom Vamos lá Olha agora Vamos falar o seguinte Olha A polícia militar Prendeu Um homem Suspeito De praticar Vários crimes Lá no município De Lagoa do Ouro É Na manhã de ontem Viu Foi o seguinte A polícia recebeu A informação De que Um indivíduo Transitava Por uma estrada Do sítio Alecrim Portando duas Espingardas Com a intenção De cometer crimes Por lá Ao chegar no local Os policiais Encontraram O suspeito Contido por populares Que conseguiram Retirar as armas dele A polícia Tomou conhecimento De que ele Teria tentado Roubar uma moto Nas proximidades Do sítio Rosília Por volta das Cinco e meia Da manhã O proprietário Do veículo Flagrou o suspeito Em cima da moto Tentando-se Dar partida O motorista De um caminhão Pertencente à prefeitura De Lagoa do Ouro Se apresentou Na delegacia Informando que Por volta das Cinco da manhã Populares Viram a mesma pessoa Danificando O veículo Causando vários Danos Diante da situação O suspeito Foi apresentado Na delegacia Lá de Lagoa Do Ouro E agora vai responder Pelo que estava Fazendo de errado Mas ali ó Duas armas Duas espingardas E ainda estava Tentando furtar Uma moto também Estava virado Na gota Por lá Mas quebrou a cara E agora vai pagar Justamente Pelo que fez Olha só Vamos agora Falar Dessa tragédia Familiar Que aconteceu Na zona rural Aqui de Caruacu Família reunida De repente Chega alguém Pedindo um copo D'água A dona de casa Vai atender Esse pedido E se forma Uma grande confusão O marido morreu O pai morreu O filho Teve um braço Decepado E um compadre Que estava também No local Ficou ferido Adielson Galvão Conta essa história Onde foi que tudo Aconteceu Adielson E como aconteceu É com você Vamos lá Um crime brutal Foi cometido Por volta das 10 horas Da noite Desta segunda-feira Ali no sítio Taquara de São Pedro Zona rural Aqui de Caruaru Só que a polícia Só tomou conhecimento Pela manhã Quando as pessoas Que moram na localidade Foram procurar A polícia militar E aí Quando os policiais Chegaram no local Encontraram Luiz Bernardi De Almeida De 43 anos De idade Morto Com vários golpes De Fui-se Enquanto que O filho dele O Lucas Torres De Almeida De apenas 14 anos De idade Teve uma mão Decepada Já o primo José Bernardo De Almeida De 49 anos De idade Também Ficou lesionado Eu estou aqui Com a esposa Do Luiz Bernardi Qual o nome da senhora? Rosa Maria Torre Dona Rosa Eles acabaram Sendo atingidos Com vários golpes De foice Quem foi que matou Seu marido Decepou a mão Do seu filho E também Tentou matar O José Bernardo Foi esse O Cama O Cauã Vitor da Silva 18 anos Acabou de completar Idade nova Ele inclusive Completou 18 anos No último domingo Foi E como foi que tudo aconteceu? Não foi assim Ele chegou lá Para pedir o água Na sua casa? Sim Aí Já tinha dado jantar Os meninos Meu marido já tinha jantado Aí nós ligamos Para ir embora Assistir a novela Aí depois Eu vi batendo na porta Meu compadre falou Quem? Quem é que eu falei Ele disse É eu Também arrumou um copo De água aí Para mim Aí meu compadre Foi e abriu a porta Aí chamou ele Lá na casa Olha Hoje eu vim aqui Que eu tenho um negócio Para dizer a tu Agora com esse negócio Eu não sei Aí para lá mesmo ficaram Aí saíram A senhora não sabe Para onde eles foram Quando o meu menino Correu Falou Ô mãe Ô mãe O que é menino? Estou aqui Aí quando o bicho Entrou para dentro A cara dele já estava Estou cheio de sangue De um antijolado Que ele já tinha dado Na cara dele Agora Cauã Ele fez isso por quê? Não sei não Porque ele Ele fuma maconha Estava cheio de droga E droga Isso é o costume dele Ele já foi Ele já foi Para o conceito tutelar Matou O seu marido Tentou matar O seu compadre O José Bernardo E por pouco Não tirou a vida Do seu menino Foi Foi milagre de Deus O seu menino Teve qual das mãos Decepadas Decepadas no caso A esquerda ou a direita? Essa daqui A direita É Ele é destro O canhoto Ele escuro Com essa mão Aqui Então foi justamente A mão Que ele tinha Mais utilidade E após matar O seu marido O Cauã Vitor Desapareceu No oco do mundo Ninguém sabe Para onde ele foi Parado Sabe não Porque ele Saiu de lá Dizem que ia Para cá Pegar um selá Para ligar Para o Samu Pois é Caso que aconteceu No sítio Taquara de São Pedro Área rural De Caruaru Um homicídio E duas tentativas De assassinato As imagens São de Tiago Coroinha Repórter Adiel São Galvão Eita coisa danada Que confusão Da gota Foi essa Na zona rural Em Taquara De cima Aqui em Taquara de São Pedro Aqui em Caruaru Na zona rural De Caruaru Dizem que o local É de difícil Acesso Inclusive o pessoal Teve até dificuldade De pedir socorro Tanto que passou A noite inteira Só no dia seguinte Na manhã de ontem É que exatamente Conseguiu a polícia Acionar a polícia E pedir socorro Você vê até A inocência Na fala Da coitada da mulher Que teve Perdeu o marido Quase que perdeu o filho Também O cumpadre Que está ferido E tudo porque Segundo ela Droga Muita droga Lamentavelmente Uma tragédia Realmente Tem família Esse fato Foi registrado Ontem De segunda-feira Para ontem Aqui na cidade De Caruaru A polícia Continua investigando E no encalço Exatamente Do elemento Perigoso Criminoso Que cometeu Essa barbaridade Vamos nós Vamos seguindo Vamos voltar A falar do caso Do empresário Rodrigo Carvalheira Isso continua Dando O que falar Continua repercutindo Muito Aqui no estado De Pernambuco E a novidade agora É o seguinte Olha O empresário Rodrigo Carvalheira De 34 anos Que é investigado Por estupros E está preso Desde a última Quinta-feira No cotel Ele foi Indiciado Em três inquéritos O empresário Faz parte De uma família Tradicional Aqui de Pernambuco Já foi secretário De turismo Lá de São José Da Coroa Grande No litoral Sul do estado Segundo a polícia Civil Os procedimentos Foram concluídos Na última Segunda-feira No mesmo dia Em que foram Remetidos Ao Ministério Público De Pernambuco Pelo menos Três mulheres Denunciaram O empresário Por casos Que aconteceram Entre 2009 E 2019 Elas são Do mesmo Círculo De amizade E contaram Que durante Festas O suspeito Deu comprimidos Para elas Que acordaram Na manhã Seguinte Com sinais De abuso Sexual Em nota A polícia Civil Disse Que em função Do segredo De justiça Não é possível Fornecer Mais informações Sobre esses Indiciamentos Isso continua Repercutindo muito Continua Repercutindo Bastante E ainda Vai dar muito O que falar E o empresário Continua recolhido No cotel Exatamente Aguardando aí Uma definição Da justiça Sobre o seu futuro Vamos lá Vamos seguindo Vamos voltar A trazer agora O nosso Adelson Galvão Porque agora Ele vai falar De crime de morte Foi praticado Na cidade Embrejo Da Madre De Deus Haja violência Aqui pelo interior Viu Um rapaz De 21 anos De idade Foi encontrado Morto Dentro da própria Casa Lá em Fazenda Nova Embrejo Da Madre De Deus Os vizinhos Teriam ouvido Disparos E arma de fogo Durante a noite Mas ninguém Teve coragem De sair Para ver O que de fato Estaria acontecendo E no dia seguinte O corpo foi encontrado Conta essa história Para a gente Tem mais detalhes Adelson Galvão A polícia civil Está investigando O crime de morte Que ocorreu No distrito De Fazenda Nova Embrejo Da Madre De Deus O fato Foi descoberto Na manhã Desta terça-feira A vítima Foi o José Edson Da Silva Que era conhecido Como Fuba Tinha apenas 21 anos De idade Ele foi encontrado Morto Dentro De casa Na rua De Laécio Onde ele residia E vizinhos Disseram A polícia Que ouviram Disparos De arma de fogo Durante a noite Mas aí ninguém Teve coragem De ir verificar O que tinha acontecido E aí só Hoje pela manhã É que o fato Foi esclarecido Estou aqui com o Sr. Ednaldo Que é o pai Da vítima Sr. Ednaldo Eu soube que o senhor Não mora lá Em Fazenda Nova O senhor mora lá No sítio Fica bem próximo De lá Ele morava Sozinho Nesse moro E foi morar Em Fazenda Nova Por qual circunstância Justamente A possibilidade De poder Arranjar um emprego É isso? Não É costureiro Costurava a bolsa Tinha envolvimento Com alguma coisa Errada? Se ele tinha Eu não sei Se ele tinha Eu não sei Eu nunca Nunca vi ele com nada Era usuário de droga Ou saia de novo? Não Também não sabia Sabia que ele bebia Agora a polícia Mostrou droga Não sei Foi morto Com quantos tiros? Dois tiros Mostrou o projeto Da bala ali Agora E a polícia Já tem algum norte? Já tem algum suspeito Em vista? Não Até a hora Que eu saio de lá Não Existem câmeras De segurança Lá na rua De Laércio Onde seu menino morava Tinha quatro camas lá E uma tem uma cama Que gira Pega o potão Todo na casa dele Eu esperar que Essas imagens Que a polícia Colheu Acredita-se que a polícia Já colheu Essas imagens Que possam ajudar A polícia A desvendar Esse mistério Saber o porquê Saber primeiro Quem matou O seu menino E o porquê É o porquê Pelo menos uma ideia Do que aconteceu Para tirarem a vida dele Agora Outra mulhereta E uma com a outra Então pode ter sido Um crime passional Pode ter mexido Em boca de carreira Pode ter mexido Em mulher casada É Pode ter sido José Edson da Silva Que era conhecido Como Fuba Assassinado No distrito De Fazenda Nova Em Brejo Da Madre de Deus Aí então Mais um caso De violência Desta feita Lá em Fazenda Nova Em Brejo Da Madre de Deus A polícia Já está Investigando Ok Vamos nós Vamos seguindo Vamos seguindo Por aqui Agora é hora De falar Do ICIA O Instituto do Câncer Infantil Do Agreste Meus amigos Porque olha só A declaração Do Imposto de Renda 2024 Começou dia 15 de março 15 de março passado E ainda dá tempo De você também Se planejar Para destinar De 3 a 6% Do seu imposto Para o ICIA E ajudar Com essa causa Nobre Tá bom? Então vamos conferir aqui A mensagem Mais uma vez Que o ICIA Preparou Para você Coloca na tela Vamos ver No ICIA A sua declaração De Imposto de Renda Salva vidas Destinando 3 a 6% Do seu imposto de renda Você ajuda o ICIA A atender Dezenas de crianças E adolescentes No combate Contra o câncer São médicos Atendimento multidisciplinar Ambulatório Tratamento de quimioterapia E um hospital Que está em construção Fale com seu contador Pois você Não paga nada Mais por isso Juntos Somos mais fortes Aí o recado Do nosso querido Valdir Santos E você Você está esperando o que? Junte-se A essa causa Nobre Que beneficia Pessoas e crianças De todo o interior Aqui de Pernambuco O ICIA É uma instituição séria Que presta Um grande serviço No combate ao câncer Com crianças Com adolescentes Aqui de toda esta região Então olha Converse você também Com seu contador Informe o que você deseja Fazer essa destinação Para a OICIA E ajude a salvar Vidas acima de tudo Tá bom? Vidas de crianças De adolescentes Na luta contra o câncer Se quiser tirar alguma dúvida É só apontar a câmera Do celular Para o QR Code Que está aí Na sua tela E você vai conversar Com a nossa equipe É bom lembrar Você não vai pagar Nada mais por isso Tá bom? E você vai fazer a diferença Ajudando crianças e adolescentes Na luta contra o câncer Fale com seu contador E junte-se a nós Nessa luta Em prol do ICIA E de crianças e adolescentes De toda a nossa região Tá bom, seu Pé-Teleco? Beleza, bacana É uma boa ideia, não? Ô, vovô O que é boca de caíra? Boca de caíra? Por que boca de caíra? É porque o Adelson falou Eu não sei o que é O que é boca de caíra? É, boca de caíra É um linguajar Que o pessoal usa De vez em quando Boca de caíra Quando você Boca de caíra É uma coisa quente demais Boca de caíra é quente É bocada quente Entendeu? Ah, tá O senhor já O senhor já entrou Numa boca de caíra? Rapaz Rapaz Serião Eu nunca Me atrevi, não Nunca entrou Na boca de caíra, não Mas dá bem, viu? Tenho medo de me queimar E você também Não queira entrar, não Não queira Não queira entrar também Não que você se derrete todo Nossa, então o senhor já entrou Numa boca de caíra, não? O que você está dizendo Que se derrete? Deixa Que daí você vinha Na boca de caíra Boca de caíra é quente Rapaz Boca de caíra é quente Hã? A estivinha era boca de caíra Não, tem nada de boca de caíra não Então cuida Deixa de tua onda Cuida Tá bom? Vai Pronto Ó, vamos agora falar o seguinte aqui Deixa eu lembrar o seguinte Tem essa outra boa notícia Uma outra boa notícia É que a Neo Energia Pernambuco Divulgou Que o prazo para consumidores Regularizarem dívidas Você que teve alguma dívida Exatamente com a Neo Energia, viu? Aqui no Agreste do Estado Foi estendido E agora vai até o dia 20 de maio Sim Essa negociação é realizada por meio do programa Desenrola Brasil Do Governo Federal O desconto no pagamento das contas de energia Atrasadas Contemplam os consumidores da faixa 1 do programa Que são pessoas com renda até dois salários mínimos Ou inscritas no Cadúnico A soma dos débitos acumulados não pode ultrapassar 20 mil reais Para os consumidores aptos, os descontos podem chegar até 90% A iniciativa vale para débitos contabilizados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 Todo esse processo será realizado digitalmente através da plataforma do Desenrola Brasil No site Desenrola.gov.br Desenrola.gov.br Bate e joga Tá bom? Então se você está em débito com a Neo Energia Procure saber aí se você está apto a ser beneficiado aí com esse desconto Como é o nome? Tá bom? Desenrola Brasil Bate e joga de ladinho Sim Como é o nome? Deixa de coisa Ó, vamos para o intervalo agora Intervalo rapidinho Na volta você vai ter informações sobre o combate ao caramujo lá em Fernando de Noronha É? É de comer? É um trabalho que é de comer Olha lá, olha o caramujo ali Ah, vixi Tá vendo? Que lá para encararar o jovem Tá sendo feito lá em Fernando de Noronha Tá bom? É, dá para fazer esse carcão Deixa de conversa E você vai também conhecer a professora, a única professora pernambucana Que vai receber certificação do Google Tá bom? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já volta no Sada Iná Todos os domingos às 15h30 nós temos um programa Tá de boa! Música Turismo Culinária Tudo isso em um programa só para você O Tá de Boa! Está chegando o momento de fazer grandes negócios E você, confeccionista, tem a oportunidade de vender ainda mais Todas as quintas-feiras, o Parque das Feiras recebe excursões de todo o Brasil Não perca a oportunidade de ficar no centro das negociações Entre em contato pelo nosso WhatsApp E garanta já o seu lugar no primeiro centro, a Tacabicha do Norte e Nordeste Shopping Center Parque das Feiras Há 22 anos, em Toritama, no coração do jeans Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade Eles crescem com apoio e investimento no presente Música Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor Para milhares de crianças e adolescentes Acredite nesses sonhos Apoie suas realizações Quando a LBV ligar, diga sim Música Pra temperar a carne, a salada ou a sopa Tem que ser molhido, vinagre molhido É o tempero brasileiro, é o mais saboroso Tem que ser molhido, vinagre molhido Seja mais exigente, seja inteligente O segredo da boa comida, é um bom vinagre O melhor vinagre é molhido Música Tv Nova Música 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 Estamos de volta, estamos de volta Meio dia e 56 minutos aqui na sua Tv Nova, abraçando agora aqui O Sérgio Neto Grande Sérgio Neto, Lucas da Água Neto Viegas, o Bruno Ferreira Valdemir Turma boa, está lá em Lagoa dos Gatos Acompanhando a gente Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência E o pessoal também aqui do Youtube Que está acompanhando a gente O Colorado do Forró, lá em Serra Talhada Grande Colorado, abraço pra você Antônio Carlos Rocha Obrigado pela audiência Josi Cleide Fonseca, também um abraço E o Valdeci Amaro Está ligadinho também com a gente E um abraço pra Zé Roberto e a sua sobrinha Sayonara Sayonara Ih, é, mãe Não é assim o nome? Sayonara 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 Olha aí, Pauliano Você Você não tem jeito não Um abraço pra Pauliano Lá em Aracaju Aracaju É a hora, cuida Ó, bora-se-bora Vamos seguindo Deixa eu falar agora aqui o seguinte Olha, lá em Primeiro o que? Professora, professora Ah, sim Primeira professora Então vamos lá Vamos trazer agora a história de uma professora caruaruense Que foi aprovada para participar de uma certificação junto ao Google É a única professora de Pernambuco que foi aprovada para essa certificação Que coisa, hein? Vamos lá Coloca na tela para a gente conferir essa história agora Com o sentimento de levar caruaru para o mundo A professora Adeilza Ferreira vai participar mais uma vez de um projeto da maior big tech do mundo O Google Ela é uma das 36 participantes de todo o Brasil a entrar na academia Google Innovators Um programa de desenvolvimento profissional intensivo oferecido pelo Google para educadores que desenvolvem inovação nos campos em que atuam Ela é a única pernambucana selecionada para o projeto que será realizado em São Paulo no mês de julho A academia de Innovators é um processo de formação profissional intensivo Em que o Google seleciona 36 professores do país Eles não divulgam o número de inscritos Ano passado eu estava dentro dos 104 que estavam dentro de uma outra certificação que era a Champions E eu sei que esses 104 provavelmente estavam inscritos e aí um número muito maior do que esse Então ele seleciona 36 professores que tenham um desafio de inovação voltado para a educação E que possam gerar um impacto real em escolas de qualquer tipo de rede, seja ela pública ou privada E aí eu propus o desafio de a gente pensar como podemos democratizar o ensino de computação Uma vez que a gente precisa colocar isso dentro de nossas escolas Já que a gente tem um documento que norteia que é a nova BNCC da computação E essa não é a primeira vez que a Deusa foi selecionada para participar de uma certificação do Google Com orgulho ela exibe a medalha da certificação do ano passado, batizada de Champions Na oportunidade ela foi a única mulher selecionada dentre os nove estados do nordeste do país Uma responsabilidade que inspira Uma das coisas que a gente trabalha muito no Google é que o importante não é a gente chegar no topo É como a gente volta e o que a gente traz E a minha missão é essa, é ir, mas ir não para estar no topo ou estar no destaque É ir para buscar ferramentas, meu lema de vida é aprender para ensinar Então eu quero ir buscar para trazer para Caruaru Para que a gente tenha outras e outras mulheres fazendo isso mais na frente Mas o trabalho de A Deusa com a inovação começou antes mesmo de ser enxergada pela maior empresa de tecnologia do mundo E foi com um sentimento de inquietação em uma sala de aula como essa que ensina robótica Que a A Deusa começou a desenvolver projetos que aliam educação e tecnologia Hoje ela já perdeu as contas de quantas formações já ministrou Brasil afora E com amor pela educação e a tecnologia Ela pretende chegar ainda mais longe E trazer cada vez mais mulheres nordestinas E por que não pernambucanas Para esse universo Eu me via muito exausta às vezes Mas porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço Então eu não consigo dizer não E não consigo me dizer esforços Às vezes até em casa Ah, tu vai ganhar o que com isso? O que eu vou ganhar não é quantificável, entendeu? Então eu vou sim Eu faço sim Porque eu me vejo lá atrás Então a menininha lá da escola pública Que não teve as oportunidades E que está tendo E no tempo certo Que às vezes a gente também acha que é tarde Não, eu acho que no tempo certo Então para mim O meu propósito de vida Quando ele quer aprender para ensinar Eu realmente entendi que é isso Eu vim com essa missão E eu sou muito feliz E realizada de ter sido escolhida por ela Está aí então Parabéns então aí para a Adé Ilza Ferreira Pela conquista Você viu ali o lema É aprender para ensinar Está vendo? Veio de escola pública E hoje é esse grande destaque que é Parabéns então Minha querida Adé Ilza Ferreira Parabéns Adé Ilza Que muito bem representou exatamente Todos os professores aqui da cidade Que está representando Ó, não vai dar tempo mais para a gente Mostrar a matéria do Caramujo A gente tenta mostrar aqui Tá bom? Não dá tempo mais para nada Já estamos passando até da hora Um abraço para todos Fiquem com Deus Tchau gente Amanhã meio dia O nosso encontro aqui na sua TV Nova Com mais um programa A Hora do Povo Abraço Até amanhã se Deus quiser Tchau gente A Hora do Povo Apoio Shopping Center Parque das Feiras O lugar certo para o seu negócio No coração dos jeans TV Nova